O que ocorreu foi algo que eu acho que já estava latente no coração de centenas e centenas de alvirrupos que eu conheço, tá certo? A gente, em vez de queimar energia, desprendendo disputas, desprendendo tempo com alguns pontos divergentes, a gente desprezou tudo isso em prol de uma convergência, ou seja, não vamos queimar energia, ver que coisa importante a gente está acontecendo hoje aqui. Imagine que nós iríamos aguardar uma eleição no dia 13 para depois da eleição iniciar um processo de transição. Esse processo de transição, da forma gentil e cordial que a diretoria executiva hoje, na presença do seu vice-presidente, transmitiu para mim e para o Edwin, já pode iniciar até amanhã. Então, passamos a ganhar tempo, na verdade, e tempo é uma coisa que urge em uma agremiação como a nossa, que carece de resultados e precisa disso. Então, houve um bom senso nessa linha. Essa união, ela aconteceu por conta do não acesso do náutico à Série A? Vocês já estavam pensando realmente fazer isso? Ou foi uma forma realmente de ganhar tempo para começar dos anos 16, já com pensamentos novos? Acredito que tivesse ocorrido o acesso, ou não, está entendendo como foi o fato, ela iria ocorrer. Para mim, ela iria ocorrer, está entendendo? Iria ocorrer porque o associado ao Vigurgo, o associado de bom senso, e é a grande maioria, ela está cansada já de alguns anos de disputa, acirrada, de tentativa de distribuição de imagem, em vez de você quer legitimar a sua gestão, você procura anular informações e gestões passadas, então tudo isso vem acontecendo. Então, o associado cansa de ver isso nas redes, cansa de ver isso na imprensa, cansa de ver isso. Isso é algo que não se traduz em resultado positivo. Então, acredito que existiria da mesma forma. Independente de haver o acesso que a gente tanto almejou, que a gente tanto lutou por ele, mas isso ocorreria. Ontem e no domingo eu liguei para alguns dirigentes do departamento de futebol e conversava hoje com o Edno sobre o assunto. E agradeci o trabalho deles, está certo? Agradeci como ao Vigurgo, não agradeci como candidato, porque até então tudo pode acontecer. Agradeci como ao Vigurgo, ou seja, foram pessoas que tiveram coragem, dedicação, tempo, seriedade, tudo mais em prol do clube. Agradeci e fiquei muito feliz, porque todos disseram que estariam colaborando com a atual gestão, qualquer que fosse. Então, você contar com Barbosa, contar com Diógenes e outros mais companheiros é muito importante. Então, não foi por isso.